Nós devemos confiar nas gigantes da tecnologia para resolver os problemas históricos da humanidade? Essa é a discussão do livro Big Tech, do autor bielorrusso Morozov, que eu li esses dias e quero compartilhar com vocês. O Morozov tem doutorado em História da Ciência por Harvard, e é importante começar dizendo que ele não é tecnofóbico. A crítica dele está endereçada às grandes indústrias da tecnologia, como a Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Apple, Uber, e não a internet em si, enquanto tecnologia. Nesses dias de quarentena eu peguei para ler esse livro, que eu tinha comprado em 2018, quando ele saiu, e fiquei com vontade de reproduzir aqui um pouco das reflexões, num formato de série, com oito vídeos baseados no fichamento, que eu fiz do livro. Espero que seja proveitoso. No início da internet, todo mundo ficou muito animado com as possibilidades de liberdade que ela poderia trazer. Muita gente compartilhava da ideia de que a gente ia formar uma aldeia global, mas infelizmente, olhando para a realidade de hoje, não foi isso que aconteceu. A internet se transformou num domínio meio feudal, partilhado entre as gigantes da tecnologia, que adotam uma retórica muito forte. Em primeiro lugar, é uma retórica de emancipação a partir do consumo de ferramentas para enfrentar o sistema. A Uber enfrenta as máfias dos táxis. O Airbnb enfrenta a ganância do setor hoteleiro. A Amazon enfrenta o cartel das livrarias. E por aí vai. Em segundo lugar, é uma retórica de apelo à mobilidade social que seria proporcionada às classes mais baixas. A Uber ajuda os motoristas e consumidores, que podem pagar menos por deslocamentos. O Airbnb ajuda os seus usuários a ter uma renda adicional. O Facebook pretende conectar os pobres do Brasil e da Índia à internet. Esse tipo de retórica encontra apoio em dois fatos. No surgimento da desconfiança pós-moderna, endereçada a tudo que seja remotamente consolidado, percebido como corrupto e a serviço de interesses escusos. E no triunfo da ideologia neoliberal com a queda do Muro de Berlim, que suprimiu todos os aspectos não econômicos da nossa existência social, fazendo com que a identidade de consumidor se sobrepusesse à de cidadão. Não é que as promessas dessas corporações do Vale do Silício sejam necessariamente falsas ou enganosas, mas elas só podem ser entendidas diante da dissolução dos estados de bem-estar social e da sua substituição por alternativas mais rápidas, cibernéticas. Para fazer uma crítica emancipatória da tecnologia, é preciso entender o seu papel cada vez mais preponderante na arquitetura fluida e em constante evolução do capitalismo global atual. Então, assim como o futuro do Vale do Silício só existe sob o capitalismo contemporâneo, também o capitalismo contemporâneo só existe à sombra do Vale do Silício. A pergunta que fica é Ainda nos resta a esperança de retomar a soberania popular sobre a tecnologia? No episódio que vem, vamos começar a aprofundar um pouco mais a discussão. Um abraço e até a próxima!